Eu tava estressado Eu tô me recebendo Pra dançar porra pegado Lá no interior Lá no tristras ninguém conhece essa dor A cura desse morto é no piseiro de vovô Piseiro de vovô, piseiro de vovô A cura desse morto é no piseiro de vovô Piseiro de vovô, piseiro de vovô A cura desse morto é no piseiro de vovô Piseiro de vovô, piseiro de vovô A cura desse morto é no piseiro de vovô Fiseiro de vovô, fiseiro de vovô A cura desse boca no fiseiro de vovô Vai lá que eu tava aí estressado, doutor me ressentou Lá nessa porra apegado, lá no interior Lá não tem estresse, ninguém conhece essa dor A cura desse boca no fiseiro de vovô Vai lá que eu tava aí estressado, doutor me ressentou Lá nessa porra apegado, lá no interior Lá não tem estresse, ninguém conhece essa dor A cura desse boca no fiseiro de vovô Fiseiro de vovô, fiseiro de vovô A cura desse boca no fiseiro de vovô Fiseiro de vovô A cura desse boca no fiseiro de vovô Fiseiro de vovô A cura desse boca no fiseiro de vovô Fiseiro de vovô, fiseiro de vovô A cura desse boca no fiseiro de vovô A galera marcha do bar do Tubarão, meu parceiro Cristiano em São Paulo Calvão e bodas O Teco do Brás, meu parceiro Gardal e minha amiga Ana Sempre junto e misturado com o Zé do Fone Teco da do Zé do Fone Chama da pegada do seu poder dos barilões Bora meu parceiro Zé Meli Bahamas Bar e toda a galera marcha de São Paulo G.S. Portes Meu parceiro Gutenberg da sorte O moral do Quixadá Meu parceiro moral aí José Wilke J.W.A. Não quero mais namorar Tá chegando o carnaval Igual fiz com a minha ex Vou fazer com o atual Ela vai ganhar o tchau Como presente de nada A clara é sarra, sarradinha Namorar não pode Sarra, sarradinha Namorar não pode O nosso sentimento é só um grupo de pagode O nosso sentimento é só um grupo de pagode Sarra, sarradinha Namorar não pode Sarra, sarradinha Namorar não pode O nosso sentimento é só um grupo de pagode O nosso sentimento é pra um grupo de pagode Meu parceiro Júnior Detas E minha amiga Era Nisse em Altando A loja que veste o cabelo do Nisse Confecções Eu vou acessar o meu parceiro Marco Vinícius Não quero mais namorar Tá chegando o carnaval Igual fiz com a minha ex Vou fazer com o atual Mas ela vai ganhar um tchau Como um presente de lança Agora é sarra, sarradinha Namora não pode Sarra, sarradinha Namora não pode O nosso sentimento é só um grupo de pagode O nosso sentimento é só um grupo de... Agora é sarra, sarradinha Namora não pode Sarra, sarradinha Namora não pode O nosso sentimento é só um grupo de pagode O nosso sentimento é só um grupo de pagode Meu parceiro Thiago Divulgações Alô, meu parceiro Bombom, atualizações de Capistano, meu senhora Meu parceiro Divan da Ecos de Gacema, vestido cabeludo Ricardo Saldanha, divulgando o fone com força nos paredões Alô, meu parceiro Júnior Costa Meu parceiro Pacu Veigo, gêmeos da bombaça Black City Chama preferido, olha o swing do Filo Negão Oh, balançou, sacudiu, as meninas se amarra em um paredão Aumenta essa porra, abatou, som no talo, deixa as долminhas jogar rabetão Tu vai sentar com a raba, tu vai balançar a raba Sequência de macetada, sentando papapá Tu vai jogar a raba, tu vai balançar Oh, sequência de macetada, sentando papá Hoje tu joga aqui, joga aqui, joga joga essa raba Seque pensado e macetado Olha o swing, quero estirar, safa black Eita, forroção! O balançou, sacudiu, as lindas se amarram em um paredão Aumenta essa porra, abatou o som no palo, deixa as novinhas jogar rabetão Balançou, sacudiu, as lindas se amarram em um paredão Aumenta essa porra, abatou o som no palo, deixa as novinhas jogar rabetão Tu vai sentar com a raba, tu vai balançar com a raba Seque pensado e macetado, sentando pata pata Tu vai jogar a raba, tu vai balançar Seque pensado e macetado, sentando E joga, que joga, que joga a raba, sequência Seque pensado e macetado, sentando Tu vai balançar a raba, tu vai jogar a raba Seque pensado e macetado, chama preferido Black CDs Bora, Denis Medeiros, arte gráfica Só site Araújo, Baracelho Bora dar tudo em Pitbull Bora dar lá, bora de Rua Nogueira Chamei DJ, vagabundo Fala de controle Olha o swing diferente do mim Vai ver a batada de swing Olha a menina da bojada Bota pro combate Menina da bojada Bota pro combate Seu cabelo não bate a bunda Minha mão bate Bate, bate, bate Minha mão bate 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 Ela faz coitas absurdas, eu faço ser cobiçada Ela faz coitas absurdas, ela mexe o peito e joga a bunda Ela mexe o peito e joga a bunda Vai, 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 vai Menina, ela põe no licinho Ferra de controle Fora dela e pressão de tal Menina debochada, tudo é pouco mais Menina debochada, tudo é pouco mais Seu cabelo não bate a bunda Minha mão bate, bate, bate 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 Minha mão bate Vou pra ser cobiçada, ela faz coitas absurdas Vou pra ser cobiçada, ela faz coitas absurdas Ela mexe o peito e joga a bunda 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 Chico! O que é que foi história? Chama Pikachu Eu me apaixonei pela mulher certa Que gosta da putaria, que gosta do que não presta A sociedade tá mal acostumada E tem mulher que quer amor, mas a minha só quer botada É só botada, sim amor, botada não vale nada Cidadade e só pegando, é bota, bota, vai Vou botar aí nessa danada Cidadade e só pegando, é só botada, sim amor Botada não vale nada Cidadade e só pegando, é bota, bota, vai Vou botar aí nessa danada Capricha, queixada, meu preferido Eu me apaixonei E pela mulher certa, que gosta da putaria E que gosta do que não presta A sociedade tá mal acostumada E tem mulher que quer amor, mas a minha só quer botada Só botada, sim amor, botada não vale nada Cidadade e só pegando, é bota, bota, vai Vou botar aí nessa danada Cidadade e só pegando, é só botada, sim amor Botada e bota Cidadade e só pegando, é bota, bota, vai Bota aí nessa danada Olha o swing do meu preferido Em nome de MC, Ribeirão do Cíter Bora, Emanuel, Bora, Alessandra, Gostanão, Bora, Marão Eliazé Cárdenas, o Maral de Maracanã Qualidade diferenciada Arregaça, vai, vai De Assis, a Márcia Salle Black CDs Black CDs Oficina de pintura com o Oscar Falem acessório Você não avisou Pro meu coração Que tava passando só de visita Que o lance ia ser passageiro E o avivamento cairia perfeito Pra mim Lá vem a roupa de cama Mas se lhe seu cheiro Tá estranhado em mim Geral na casa toda Eu fui no supermercado Comprar o vejante Que o meio acabou Material do limpeço Alinho de sujeiro Não limpa amor Lá vem a roupa de cama Mas se lhe seu cheiro Tá estranhado em mim Geral na casa toda No coração de Sissi Fui no supermercado Comprar o vejante Que o meio acabou Material do limpeço Não limpa sujeira Não limpa amor Vem com o maior ecrã E bota pra gerar Cê não avisou Pro meu coração Que tá passando só de visita E o lance E o avivamento cairia perfeito E o avivamento cairia perfeito E o avivamento cairia perfeito Pra mim Lá vem a roupa de cama Mas se lhe seu cheiro Tá estranhado em mim Geral na casa toda No coração esqueci Fui no supermercado Comprar o vejante Que o meio acabou Material do limpeço Só limpa sujeira Não limpa amor Lá vem a roupa de cama Mas se lhe seu cheiro Tá estranhado em mim Geral na casa toda Eu fui no supermercado Comprar o vejante Que o meio acabou Material do limpeço Só limpa sujeira Não limpa amor Não limpa amor No swing Deliciante E o verão chegou Tem que ter som de paredão Pode atercer na praia No sítio até no bailão Eu quero ver nas gatas De biquíni até o chão A rapa daquela menina Olha só como é que tá O bombo dela tá nervoso Então joga gelinho nela Joga, joga, joga Vai cachaça nela Esse bumbum tá nervoso Com o alcool ele sossega Eu disse joga, joga Vai cachaça nela Que joga, que joga, joga Joga cachaça nela Que joga, joga Vai cachaça nela Esse bumbum tá nervoso E com o alcool ele sossega Aí, G.B. Proluções Caistore Assis, o rei da panela Expedito de divulgação de grota Dia de divulgação E o verão chegou Tem que ter som de paredão Pode atercer na praia No sítio até no bailão Eu quero ver nas gatas De biquíni até o chão A rapa daquela menina Olha só como é que tá O bumbum dela tá nervoso Então joga gelinho nela Joga, joga, joga Vai cachaça nela Esse bumbum tá nervoso E com o alcool ele sossega E joga, joga, joga Vai cachaça nela Joga, joga, joga Vai gelinho nela E joga, joga Vai cachaça nela Esse bumbum tá nervoso E com o alcool ele sossega Toca no gol e sebo Bora Paulinho Bora Paulinho Corpo exibido Vale o malcriado Bob malvada Pira CD Desça a mente